Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe É mais um aí, Cleitinho Paz Descama, bebê Sabe quem, né? O Bruto Tava de boa na favela do Nado Bruto ligou Convida as fadinhas, cojivante e bololou Depois que acabar o show, o destino é mostardinha Tem duas vão lá fora, reservada pras novinhas Tropa do Paranunco, hoje nós tá uma balinha É a tropa do Mantenho, hoje nós tá uma balinha Hoje eu vou jogar pra geral ver, embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão E é só largar o plantão, quem não tá na contenção Vai te arrastar pra tocar, estourar seu pereção Então tá, quem vai estourar sua pereré? É o DJ que me levou pra biela, fala que ama e ilude Depois que come já ela fala que ama e ilude Depois que come já ela jogou, jogar pra geral ver Embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão O bandido de 18, o bandido de 18 O bandido de 18 que tá cheio de tesão E é só largar o plantão, ele tá na contenção Vai te arrastar pra tocar, estourar seu perecão Vou jogar pra geral ver, embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão Barão no beat, porra! Respeito! 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 Tava de boa na favela, do Nado Bruto ligou Convida as fadinhas, cojivete e bololô Depois que acabar o show, o destino é mostardinha Tem duas vão lá fora, reservada pras novinha Tropa do Paranunco, hoje nós tá uma balinha É a tropa do mantém, hoje nós tá uma balinha Hoje eu vou jogar pra geral ver, embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão E é só largar o plantão, ele tá na contenção Vai te arrastar pra tocar, estourar seu perecão Então tá ninguém, vai estourar sua perecão O DJ que me livrou pra biela, fala que ama e ilude Depois que come já ela, fala que ama e ilude Depois que come já ela, eu vou jogar pra geral ver, embrasada no bailão O bandido de 18 que tá cheio de tesão O bandido de 18 que tá cheio de tesão E é só largar o plantão, ele tá na contenção Vai te arrastar pra tocar, estourar seu perecão O bandido de 18 que tá cheio de tesão